Olá, tudo bem? Hoje eu quero te convidar a refletir sobre o princípio do Dr. Napoleon Hill, um dos meus grandes mentores. Napoleon Hill, para quem não conhece, é um dos maiores pesquisadores, um dos maiores autores da ciência do sucesso. E a ciência do sucesso, basicamente, foi criada, foi idealizada por Andrew Carnegie. Andrew Carnegie, que deixou muito legado, foi um dos homens mais ricos, mais prósperos da história. Ele queria não só deixar legado financeiro, mas ele queria também deixar um legado de como é que ele fez para conseguir tanta coisa. Então ele foi um multimilionário do Império do Aço, nos Estados Unidos. E ele queria deixar como legado, como é que ele fez, quais princípios ele seguiu para chegar no sucesso. E ele definiu uma pessoa responsável por pesquisar tudo isso, por compilar quais as atitudes mentais, quais as ações que as pessoas de sucesso tomam. Essa pessoa escolhida foi o Dr. Napoleon Hill. Então se você não conhece nenhum livro dele, eu sugiro que você pesquise o Dr. Napoleon Hill. Por exemplo, obras como Quem Pensa e Enriquece, As Leis do Triunfo, são livros que eu sugiro fortemente que você leia. Então um dos princípios que o Dr. Napoleon Hill, depois de ter pesquisado mais de 15 mil milionários, mais de 15 mil pessoas e sucesso. Nesses 15 mil, ele selecionou mil pessoas que tinham sucesso. Sucesso não só financeiro, mas que tinham uma vida familiar muito legal, que tinha saúde física, que tinha energia, enfim. E dessas mil pessoas ele compilou quais são as leis do sucesso, quais são os princípios que levam a isso. Um desses princípios é o que eu quero te convidar a refletir nesse vídeo aqui. É o princípio da harmonia. O que é o princípio da harmonia? É você entender que a sua vida não é só feita da área profissional. Não tem sua área profissional aí. Você tem outras três áreas, pelo menos. Você tem a área pessoal, você tem os relacionamentos, você tem a sua qualidade de vida. Então são quatro áreas. Profissional, pessoal, relacionamentos e qualidade de vida. Essas quatro áreas, quando estão em harmonia, te fazem ter cada vez mais resultado. Te tornam cada vez mais bem sucedido. Por outro lado, quando você coloca muito foco em uma área e esquece a outra, essa outra área vai ficando cada vez mais negativa, cada vez mais insatisfeita. E o pior, ela contamina as outras áreas. Então ela rouba o seu nível de energia das outras áreas. Faz sentido pra você? Então o princípio da harmonia é você entender que cada área dessa é importante. É importante sim também se divertir. É importante sim cuidar da sua saúde. É importante sim cuidar dos seus relacionamentos. Porque isso faz você um profissional completo, um ser humano completo. O princípio da harmonia. Pra te ajudar com isso, eu vou te dar uma ferramenta aqui. Mais do que isso. Além da ferramenta, eu vou te dar um e-book, um livro completo, que foi escrito pelos meus alunos do Criando Sucesso com a minha participação. O nome desse livro é Roda da Vida. Então lá você vai ter 12 áreas dentro dessas 4 áreas. São 12 sub-áreas, 12 subsistemas ali que você vai poder se avaliar em cada uma delas. E pra cada uma das 12, os meus alunos dão sugestões do que eles fizeram na própria vida pra que você mude cada área dessas. Então esse é um presentaço que eu tô te concedendo aqui. Na descrição desse vídeo tem um link pra você baixar esse e-book. Esse e-book pode fazer muita diferença na sua vida, principalmente pra exercitar a sua habilidade de princípio da harmonia. Te convido a se inscrever aqui pra receber o máximo possível das minhas orientações, dos meus insights e a compartilhar. Pode ter alguém que vai se beneficiar dessas dicas que eu compartilho com você frequentemente. Um forte abraço e nos vemos na próxima conversa. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho